A gente vai fazer um replayzinho aqui, um estudo, tá? Beleza, fechou. Vou colocar aqui no time maior. Aqui eu vou marcar a máxima, mínima e os 50% desse dia anterior. Vamos para os 60 minutos para ver como é que está. 60 minutos todo bonitinho, né? Ondinha certinha aqui, ó. Todo desenhadinho. Veio, fez um pullback, veio, parou fazendo provavelmente um pullback aí também, né? Ele pode vir testar até esse ponto aqui, voltar a cair até essa mínima. Ou de repente se ele já abrir na mínima, pode ser que ele praticamente esteja falhando esse movimento para vir tocar nesses pontos aqui. Então, com esse desenho aqui nos 60 minutos, talvez seja fácil trabalhar esse dia aí, porque a gente vai ter boas referências, né? Ó, vamos colocar aqui a linha vermelha. E a gente pode trabalhar o quê? Bom, tem a negação desse cara, aliás, o rompimento, desculpa. Tem a mínima aqui que ninguém passou e aí depois a gente vai ter esses pontos de parado aqui, que são os gatilhos. Teve ponto que não foi testado e provavelmente o preço consegue ir ali para fazer esses testes, né? Eu, de praxe aqui, eu vou deixar o 2 minutos em cima, um pouquinho mais afastado para a gente chegar um pouquinho mais de longe. O 10 minutos para dar uma coordenação intermediária e o 60 para a gente poder estar vendo essas regiões aí de interesse. Beleza, eu acho que como o preço está afastado, né? Ele está trabalhando aqui, abriu o guepado nesse quadrante aqui. A gente vai marcar só por aqui, a não ser que ele abra lá para cima e a gente busque alguma coisa, referência lá para cima, né? Vamos ver onde que ele vai abrir. Vixe! Aí quebrou, né? Porque agora ele abriu fora de tudo que a gente tinha feito ali. Então, deixa eu buscar no diário aqui para ver se tem alguma coisa. Então, eu só vou deixar marcado. Bom, espero que tudo já foi testado aqui, ó. Esse ponto aqui tem esse ponto de negação também já foi testado. Não sei se vai ter relevância, mas para a gente não ficar cego, eu vou deixar essas marcações aí. Vamos para os 5 minutos. Ele quebrou toda... Eu achei que ia ser um dia mais tranquilo se ele nascesse lá em cima, né? Agora ele está nascendo bem embaixo das nossas referências. Então, praticamente, a gente vai trabalhar no seco aí. Centralizar aqui o gráfico e vamos tocar o marco. É um gap aí de... 1.500 pontos, né? Deixado na 3, beleza? O pessoal que estiver acompanhando, qualquer coisa, vai mandando as perguntas aí. A gente vai tentar trabalhar bem o operacional. Aqui, provavelmente, pessoal, a gente vai trabalhar com o movimento do DICSE, né? Porque ele nasceu fora aí de tudo que a gente estava planejando. Então, de FIBO aqui, eu vou trabalhar só com a FIBO GAP, né? Que é lá de cima. E a que ele for trabalhando... Na verdade, é aqui. É a que ele for fazendo aí nos 5 minutos. E aí, a gente vai trabalhando o 10, né? O 10 minutos também. E vemos o que se passa. Vamos ver. A gente vai aproveitar para tentar abordar sobre gatilhos, sobre o que o pessoal mais questiona lá, né? De kendo a kendo. A gente vai trabalhar desde o micro, do 2, até o macro, que é do 60, tá? Que hoje em dia é o que é o mais uso aí. Lá no... No 2 minutos, ele ainda pode estar fazendo um pullback para tentar romper o mínimo. Então, eu fico de olho ali. Vou colocar aqui o... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, até agora, nada demais, né? O que a gente teria aqui para analisar? Só isso aqui. O kendo 1 de 5 minutos, né? Com grande que o 2 fecha. Se o 2 fechar abaixo de 50, então sim, o 3 aí tem uma grande probabilidade de vir tentar romper a mínima dele, certo? Ainda mais lá no 2 minutos, só que a gente pode ver que houve a negação desse ponto de parada aqui, ó. Então, eu já estou de olho nisso aqui. No 10 minutos, ele me deixou um kendo negativo. Então, o que pode fazer? Corrigir 50% só do kendo e continuar caindo, tá? Que é a fibra principal aí que a gente tem. Olha lá, ele já tentando fazer esse rompimento. Então, a gente pode colocar uma linha ali de referência nessa mínima aqui para ver se ele passa. Eu estou pensando em venda? Cara, com a abertura desse jeito, não, tá? Eu prefiro procurar por operações de compra, tá? Então, eu vou estar sempre caçando aí alguma quebra, alguma falha de movimento, porque o gap foi gigantesco, tá? Então, eu quero acreditar que ele vai, pelo menos, corrigir 50% dessa fibra gap aí. Mas, por enquanto, nada. Por enquanto, ele está seguindo o fluxo normalmente. Vindo do 50%, tentando romper a mínima. Então, a gente só acompanha. Ô, Diego. Oi. Você acha melhor o gráfico de dois minutos do que o de um? Eu gosto mais. Eu prefiro, tá? Eu me identifiquei mais com ele. Ele tira bastante dos ruídos lá do um, e, quando ele deixa os gatilhos dele, eles são bem expressivos, bem interessantes. Então, eu gosto muito de analisar ele. Certo. Tá, obrigada. Nada. Ó, a gente aqui já teve uma primeira falha, ó. Eu já posso estar pensando. Ó, já vou até... Deixa eu abrir aqui da boleta. Colocar dois aqui, ó. Bem onde ele foi. Já estou meio atrasado, né? Vamos ver se ele volta lá. Ele pega. Tá. Por quê? Ó, a FIBA aí, ó. O que ele acabou de fazer? Ele acabou de falhar esse movimento da FIBA. O 10, ele ainda não fechou, tá? Então, o 10, ele ainda pode querer romper a mínima anterior. Porém, já violinou. Então, eu já estou acreditando. Ah lá, buscou. Então, já estão entrando na operação e já estamos correndo risco dele ser estopado, né? Mas vamos deixar aí que rolou lá. Porque até então houve uma quebra, né? Uma falha, na verdade. O preço veio, corrigiu 50. O 3 tinha que descer. Não desceu. Então, vamos acreditar que o 4 vai fazer o quê? Subir, tá? Mas aqui no 10 ainda não fechou. Então, tomara que ele não rompa o que é no anterior e deixe a gente em cima dessa operação ainda, tá? Então, como eu disse, como eu queria fazer uma compra, aí aqui foi uma possível possibilidade de executar essa compra. Já que ele quebrou o movimento de 5 minutos. Tá. No 2 a gente ainda pode ficar tranquilo. Ele está trabalhando acima do último pontinho de referência. O gatilhinho que eu falei para vocês lá, ele rompeu, confirmou. Ainda pode tentar subir. Onde que é o alvo? Assim, de início, ele tem o novo 50, né? Que ele deixou uma nova mínima aqui. Vamos colocar aqui. Tá bem em cima da ordem. Deixa eu afastar aqui primeiro. Aí, ó. Tem essa aí, né? Esse primeiro movimento. Ele pode bater ali e dar uma segurada. Mas eu estou acreditando numa continuidade, né? O que eu quero que esse Kendo faz? Rompa o 4, tá? Já era para o 4 ter subido. Já era para o 4 ter subido já. Não foi legal ele não ter subido. Então, o 5, ele pode sim descer. Ainda mais que ele está já violinando a máxima dele. Ele pode vir agora que ele ir para o fundo, né? O 10 ainda pode estar dentro desse movimento. Fechou abaixo de 50, né? Mas vamos seguir o jogo aí. Tecnicamente, é para o 5 caí mesmo. O stop eu deixei fixo, tá? Ele já está, veio programado ali. 150 pontos, tá? Vamos voltar mais volátil esses tempos para cá. E eu peguei um dia, acho que foi desse ano do ano retrasado. Está volátil. Então, eu vou deixar um pouquinho mais longe para não ser violinado à toa. Mas eu vou tentar buscar algo sempre também, o dobro ou pelo menos de 1 para 1. Por isso que eu não vou nem querer fazer parcial ali, porque ia ser merreca, tá? Ó, o 5 não está caindo. Se ele ficar acima do 1, é legal. E aí, incentiva a gente a continuar nessa operação compradora aí. Bom, o 5 não caiu, né? Então, ainda estamos aí no movimento. Obviamente, ele lateralizou abaixo de 50%. Isso não é bom. Não é bom para mim, que estou posicionado na conta, né? Vamos torcer por 10 minutos, fechar rompendo lá, para sair dessa gororoba aí, né? Torcer por 13 minutos, fazer o quê? Fechar acima do último pontinho de gatilho, ó. Estou de olho naquele ponto ali, ó. Não sei se fechou acima ou não. Vou testar forte para baixo ali. Vamos ver aqui se dá para enxergar melhor. Tirar fibra. Parece que fechou rompendo por aqui. Vou colocar direitinho o beacon ali, né? É, não, não rompeu, não. Beleza. Enquanto ele estiver pisando em algum ponto bom, a gente vai levando. A operação já está montada mesmo, né? Agora não adianta eu querer rebolar aí. Ó, o 3 do 10 não fechou legal. Por quê? Eu queria muito que ele já tivesse dado linha na pipa, né? E ele continua insistindo nesse movimento que ele está fazendo, ó. Do jeito que fechou aí, o 7 ainda pode cair dos 5 minutos, tá? Lembrando que toda vez eu estou falando que pode cair, pode cair, mas eu, para mim, como eu estou muito abaixo no preço, eu quero subir. É por isso que eu estou insistindo. Enquanto ele não romper, ele até agora pode ver que ele pode cair, pode cair, mas não rompeu a mínima do 1. Então, ele já testou 4 vezes ali e nada de cair. E eu estou ainda acreditando. Já estou comprado, então eu vou segurar essa compra aí. O 2 começou a ficar legal. Começou a fazer... É elevar o movimento, né? De fato, ó. Começou a romper topinho. E... Então, eu estou de olho nisso. Ô, Diego. Oi. Você pode parar um pouquinho para tirar um... Só para confirmar. Pode, só agora. Se a minha leitura do 2 está correta aqui. Pode falar. Ele falhou o fundo aqui, né? Do... Do 10. O 11... O 11, quer dizer, o 11 confirmou a falha de fundo. Certo. Você comprou ali no 12? Não, eu só compro. Aqui eu comprei bem antecipado. Eu já comprei, foi no... Ah, tá. Era aqui, ó. Vamos colocar as setinhas aqui só para eu saber. Onde está que foi no 2 minutos, ó. Eu comprei... Deixa eu tirar o link, se não dá buga aqui. Eu comprei, foi no 4, por causa que o 3 já tinha falhado. Então, eu comprei lá, ó. Já era ali na hora que abriu o 7 ali. Mas está correto isso aqui, né? Porque isso... Está, está. Ele falhou o fundo. Porque ele falhou de novo. É, você compraria no 12, o 12 tinha que ir. Aí deu algo no gatilinho de 4. Isso, perfeito. Fez um pullback e foi, né? Exatamente. Dá para comprar até no 14 também, ó. A confirmação. Isso. Então, beleza. E aqui tem um ponto importante, que foi até um desenho que eu fiz em uma dessas aulinhas que eu coloquei recentemente, que eu costumei falar de chamei, né? De falha absoluta, né? Que o preço veio, corrigiu, falhou. Corrigiu de novo no micromovimento e, ó, falhou de novo. Então, isso aqui para mim é muito forte, tá? Uma falha, praticamente, uma falha maior, do movimento maior e uma falha do movimento menor que ele tinha deixado. Então, a grande probabilidade é de voltar. Aí sim. Beleza? O homem é o rei da falha, né? É, eu gosto. Não vou mentir, não é que eu gosto. Vocês viram hoje uma que esteja lá embaixo, um pequeno ouvinte lá, a coisa mais linda? Meu Deus do céu. Ainda vou ficar bom nisso aí. Ah, fica, cara. Aqui é só você seguir o roteirinho. É, é o ouro, velho. É o dito vezes estranho. É. Ó, estou dependendo desse movimento aí. Ó, não caiu. Isso foi bem legal. O que ele já está querendo me dizer aqui? Ele pode estar entrando em que movimento, ó? E... Vou colocar aqui micro, ó. Lembrando que eu uso para acompanhar preço, não faria operação, tá? Operação eu só faria onde ela realmente aconteceu, que é nas mínimas. Aqui eu estou acompanhando que eu já estou comprando, tá? De olho no 10 ali. Esse cara é o que vai editar o movimento agora, galera. Esse 4 no 10 minutos aí, ó. Eu estou é de olho nele. Se ele não cair... Ó, ele já está querendo ir, né? Só porque eu falei. Eu ia falar o quê? Se ele não cair, ó. Ele vai quebrar, tá? Aí a gente vai estar numa quebra de fio. Aí eu estou de olho no 2. Vamos ver se ele devolve aquele 11 ali. Olha lá. Fechou para dentro do 11 de novo. Beleza. Já está querendo mostrar que pode ficar para cima. Vamos ver como é que fecha esse cara aí. Como a gente só tem essas fibras para trabalhar, a gente vai acompanhando aí o movimento. Por que eu estou colocando ela? Porque ali a gente teve um rompimento, tá? Aqui, ó. Foi um rompimentozinho de topo. Então, se ele rompe e já negou, ó, vamos no 50. Ó, veja bem que ele deu. Já cumpriu o gatilho, já fechou positivo. Pode estar estertando o movimento. O 4. Veja bem que legal aqui no 10 minutos. Aqui, para mim, galera, acabou, tá? Aí ele vai para cima. Agora eu estou super confiante que esse preço, ele vai pelo menos tentar ganhar as máximas. Por quê? 10 minutos, acabou de confirmar. Ele saiu, né? Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Ele saiu. Vou dar um zoom aqui. Ele acabou de sair desse movimento aqui, ó. Que estava enroscado. Desde a hora que abriu o mercado, ele estava nesse movimento aqui, ó. Dessa fila. Máxima, mínima. Olha a quebra perfeitinha, ó. Quem já está fazendo lá, ó. E agora, sim. Agora o 10 acabou de me dar uma luz aí. Que ele vai. E no 2, veja bem que de novo, ele veio para o gatilhinho. Olha como que foi bonito esse gatilho aqui, dando uma, dando duas operações, né? É o último ponto de pullback. O último ponto de pullback, exatamente. O negócio é, esse 2 minutos aí, vou te falar. Esse 2 minutos é lindo, cara. Teve um dia aí, que foi, acho que foi, não sei se foi, quarta. Cara, ele deixou um gatilho. Foi para a venda. Deixou um gatilho lá em cima. Bateu uma, deu venda. Foi lá, bateu duas, deu uma outra venda gigantesca, cara. Ainda soltei lá. Minhas operações foram todas em cima dos gatilhos ali dos 2 minutos. Porque parava e respeitava. Parava e respeitava. Eu acho ele melhor que o 1 minuto, que ele limpa. Às vezes o 1 minuto está bagunçado. O 5, o 1, o 2, está certo. A gente acabou de falar disso aí dele. Ele exatamente. Eu gosto muito dele todo isso. Ele faz até orelhidão, ele dá um certinho. Desenhadinho, né? É. Ó, chegou na máxima ali, deu uma sentida. O que que eu posso fazer aí? Nada, né? Colocar a fibra aqui. E ver se ele dá continuidade. É pra dar, tá? Porque ele já quebrou abaixo. Então eu só acredito aqui em alta. Até que ele prova o contrário. Ele pode fazer isso aqui, um novo pullback. E continuar subindo, sem problema. Não preciso me afobar ainda. Diego, boa noite. Hein, Diego? Eu poderia pensar na compra, visto que o 8 de 5 minutos não ganhou 7. Visto que o 8 de 5 minutos não ganhou... Poderia, poderia sim. Que ele entrou no pullback pra continuar subindo, tá? Principalmente aonde ele parou, tá? Foi essencial ele parar aqui ganhando, respeitando esse 50%. Só que aqui no 5, a única coisa feia é que ele não tinha um ponto de parada pra você observar. Mas ele tava aqui, nos 2 minutos, tá? Você tinha esse ponto aqui lindamente, o candle 11 ali. E aí dava pra você comprar. Deixa eu colocar fibo pra eu não perder a referência aqui. A gente vai ver que a nossa seta alta, hein? Vamos ver aqui. Ó, vou colocar... Vou deixar algo lá. Eu faço uma parcial aí, se ele não romper esse top aí. Aqui eu também não vou deixar voltar na minha cara, né? Vou proteger aqui pelo menos no zero. E vamos ver se ele rompe. O 10 tá trabalhando aí. Ó, o 10 rompeu. Show. Aqui pode ser confirmação de rompimento no 5. Fechou acima também. Beleza. Dá pra continuar. Não dá é pra comprar agora, né? Porque ele tá no topo ainda. Tá? Lembrando, galera, que o zoom pode cair, tá? Eu tô sem... Como eu tinha fechado a mentoria, eu parei de pagar. Mas eu mando o link lá pra vocês de novo. Chegou na máxima do dia, tá? Que é trabalhando aí. Querendo ver o que vai fazer. Eu já vou querer começar a observar. Os 60 minutos vai fechar. Então, eu já fico de olho ali pra ver como que ele vai fechar. Se ele fechar um que anda positivo, eu continuo pensando na minha compra. Beleza? Tá meio sem força aí. Tô achando que eu vou... Tô achando que eu vou... É o seguinte. Deixa eu acompanhar com ele atrás. vou deixar um pouquinho aqui de rompimento vou deixar uma parcial ali um pouco atrás Tranquilo, o 2 minutos começou a fazer degrauzinho, começou a subir, então está estruturando uma tendência, saiu daquele rosco e veja bem como ele vai fazendo o backzinho e vai seguindo. Esse dia a gente praticamente não, a gente operou sem as marcações, porque ele abriu no meio do vácuo, eu até gosto de ir assim, a gente pega só o movimento do dia, não tem nada para confundir, você vai trabalhando os cambos ali que ele vai deixando. O 10 é alto, o 2 é alto, o 1 vai fechar um quendo verde, que para mim é alto. Já vamos atrasar aqui, deixar abaixo do 12. Pronto, aqui eu vou até pausar, porque aqui é um ponto importante, essa abertura aí. Essa abertura não, esse fechamento do quendo de 60, galera. O que vocês têm que pensar com esse fechamento aqui? O que pode acontecer? O que a gente já tem que imaginar? Eu estou comprado, o quendo fechou um quendo positivo, certo? Então, só que no 60 eu já tenho um movimento, todo esse movimento aqui, que é basicamente que eu tenho lá a pernada inteira dos 5 minutos. Então, o que pode acontecer? Qual que é a minha visão aqui? O preço ainda, para mim, é alto. Por que é alto? Porque fechou 60 positivo, mas o que pode acontecer nesse meio tempo? Existe a possibilidade de correção. Então, a minha cabeça ainda está voltada para a compra. Se eu não tivesse em operação, nem nada, eu ainda estaria procurando compras. Só que aonde? Aqui. Aqui, de preferência, né? Tem ponto de parado, essas coisas. Então, eu pegaria essa fibra do 60, traçaria ela aí, e só faria a compra caso o preço chegasse lá, tá? Do contrário, cara. A gente tem que esperar ele chegar em um outro alvo, naquela fibra que a gente tinha traçado, para tentar vender. Ou uma outra confirmação de uma fibra menor no meio do caminho. Mas os melhores pontos de compra agora seriam aqui, ou nesses pontos aqui de 50%. Os pontos de parada, na verdade, estão um pouco mais abaixo. Então, o melhor ainda seria aqui, tá? Vai ter essa correção? Não dá para saber, tá? Mas você já tem que projetar isso, tá? Já tem que projetar e não esquecer. Porque se ele está deixando um movimento positivo ali, é natural que aconteça uma correção para tentar fazer o rompimento de topo de novo. Então, eu já vou estar atento ao possível esse tipo de movimento assim, tá? Se ele subir reto aí, beleza, né? Beleza, vai lá, a gente já está comprado. Mas a gente já tem que amadurecer isso aí. Se a gente usa esses tempos gráficos, a gente tem que usar nesse sentido. Eu só estou usando o 60 agora, ó. Ele fechou, então eu sei o que ele pode fazer. Mais nada, galera. Eu só imagino assim, o 60 demora muito para trabalhar. Mas ele me deu um norte, né? Ele me deu uma direção ali que é para continuar subindo o preço. Até que prove o contrário, tá? Eu não crio viés, não. Mas até então, ele está mostrando que é alta ainda, né? Vamos embora lá. Boa noite, Marcelão. Boa noite. Vou deixar aqui atrás do 13. O 13, geralmente, ele dá uma escotada, né? Dá uma olhadinha no 30. O 30 teve um rompimento. Pode deixar uma linha aqui. É um gatilhinho, né? Vou deixar aqui, vou deixar para a cor. Pode ser importante, né? É bom, é o topo, né? O topo do que ele rompeu ali. Isso aqui é legal porque ele já rompeu forte, né? Não é igual isso aqui, ó. Que a gente rompe, está todo o make-trief aqui, ele pode voltar. Agora ele rompeu já, rompeu, esticou. Ele pode vir fazer o teste aqui, ó. Para fazer a teoria de Down, tá? Ó, passou um pouquinho. Passou, pegou a parcial rasgando aí, né? Olha lá que legal. Onde que a gente está aqui no 60? Vamos retornar a fibra aqui. Opa. Olha lá. Onde que é pão de compra aí, galera? Vou sair da operação, ó. Vamos buscar outra compra, né? Para não ficar um negócio monótono aqui. Dá para comprar direto? Já é arriscado, tá? Ele está testando. Olha o 10 minutos. Não fechou. A gente pode esperar o 10. Falta só 2 minutos, ó. Para ver se ele fecha acima do movimento, né? Porque o 10 já rompeu para cima. Já rompeu para baixo, aliás. E a gente vê. O 2 está legal. Está acima do topo ali. Todos eles ali estão me indicando. No 60 está na posição. Mas vamos esperar uma confirmação, tá? Vamos ver como é que vai fechar esse cara. Para a gente não se antecipar tanto, assim. O 1 está ralando aí. Bom, o que a gente teve aí? Teve praticamente uma confirmação dessa região aqui, ó. Olha o 10 minutos dando a letra lá, né? Ou seja, ele veio, confirmou. E agora a tendência... Espera aí que eu recebi o aviso do Zoom aqui. E a tendência é ele vir para fazer o quê? Rompimento de topo, tá? Então, pensando nisso, vamos fazer o seguinte. Lógico, né, galera? Eu estou de olho. Eu tenho que ver isso aqui também, ó. O micro movimento aqui, ó. Tem isso aqui? Tem. Mas o que é o contexto maior que ele está dizendo? Olha lá no 60. Eu vou acreditar mais na compra, tá? Então, o que eu vou fazer? Comprar. Não aqui, tá? Aí onde ele está, não. Porque ele está nos 50% para cair. Se ele voltar, deixa até aqui, ó, na linha mesmo. Se ele voltar aqui, eu compro. Ali não. Porque ali onde ele está, ele já está indo para cima, é justamente para testar para voltar. Não tem interesse. Se subir reto, ele vai sem nós. A gente espera alguma falha. Mas ali no 10 minutos, como parece um arealzinho, eles vêm testar 50%. De repente, até o rompimento. Pegou, deixou o stop. Já. Se ele rompeu o 14, já era. Vai ficar 100 pontos. E vamos jogar lá para cima. A gente vai fazendo igual a gente fez até agora. Tá? A gente poderia até esperar o 15, né? Porque ele poderia estar fazendo isso aqui, ó. Quebrando, né? O movimento aqui, se ele não ganhar para baixo. E foi justamente o que a gente fez nesse ponto aqui. Igualzinho, tá? Só que ele pode subir direto, né? Por causa do 10 minutos. E olha só. Ele fez exatamente isso que a gente desenhou no 2. Ele veio, fez para o back e tentou romper as mínimas aqui. E ele não passa do topo. Acabou de confirmar topo, né? É o ponto da negação, né? No 5, na verdade, ó. Ai, não ganhou ele para dentro. Até ruim, hein? Que bom, não. Tô de olho no 10, galera. O 10 minutos já era para estar lá na casa do chapéu, né? Se ele fechar desse jeitinho que ele está ali, ó. Abaixo desse 50, vai azedar a marmita. E aí a gente pode estar numa falha da continuidade de alta. Olha o jeito que fechou lá, ó. Que desgraça, ó. Deixou, fez isso aqui, confirmou e falhou, tá? A maior probabilidade dele voltar. Aqui no 10 minutos. Pode testar com o Medoji, né? Geralmente ele busca esses extremos aí. Eu não vou fazer nada, tá, pessoal? Mesmo ele voltando na cara aí, eu vou deixar a operação correr. O 60 ainda pode fazer rompimento de topo, né? Ainda tem muito tempo para ele correr aqui. Eu ainda estou com o viés da alta, porém acabou de quebrar, tá? O movimento. Ô, Diego, boa noite. Boa noite. Luiz. Ô, Diego, ali é uma... No 60... Digo, no 10 minutos é uma falha de rompimento, né? Isso. Falha de rompimento. Então, o 9, o alvo dele na queda aí seria a mínima do 8? Não. O alvo já teria que romper? É, exato. O alvo inicial, inicial do 9, é no próprio rompimento. A negação. É, no rompimento, ó. O rompimento, tá. Tô vendo que ele se manteve acima do rompimento, né? Ele veio, testou, falhou. E aí, o primeiro alvo, né? Geralmente dessa falha é o próprio rompimento. E aí, se ele nega, ele estica. Certo. Valeu. Ixi, ó. Agora eu vou me proteger, porque pode ser falha de fibo, tá? Aí a falha de fibo, não. Aí eu não vou deixar voltar. Dia bem legal, porque tá bem educativo aqui, ó. Tá acontecendo as coisas direitinho, os movimentos, ó. Veio, corrigiu. Pode tá querendo fazer a falha aqui, tá? Então, aqui é um ponto que eu tenho que me atentar. Porque ele já fez a correção, aqui já tinha quebrado, né? Ele pode tá violinando. E aqui voltar. Mas eu fico de olho. Fico de olho em quê aqui? Aqui, ó. Se ele quiser continuar subindo, ele vai ter que fechar aqui pra cima. Confirmar e fazer isso aqui, no mico, tá? Ó, eu vou acompanhando. Ó, o 60, então, deu a alvo. Olha como o 60, então, cumpriu, né? Ele veio nos 50 e já acabou de dar o alvo na máxima do próprio candle. Porque o movimento que a gente tá analisando é justamente esse que ele fez aí, tá? Então, o principal, ele já cumpriu. Só que ele não fechou, né? Então, nele ali, tudo pode acontecer ainda. Ó lá o 10 minutos, ó. Que sacanagem. É, essa aí eu não saí no zero, ó. Se ele fechar pra baixo, aí já falhou. Ó. Fechou pra baixo. Ó. Veja que aqui, ele falhou, mas não devolveu o rompimento, né? Ainda pode ser alto nesse sentido. Ó, vou riscar aí. Foi lá buscar no 2 minutos, último gatilho. Foi buscar todos os gatilhos que tinha aqui embaixo. Tocou lá nos gatilhos do 10, só que vai ficar meio caro. É, vou deixar aqui 150. Deixando esse ponto aí. Tá tentando levar cheio, Nilo? Tô, tô assim. Tem esse risco aí, né? É. É complicado. É, assim, tipo assim, depende da pontuação, também eu faço, né? Da situação que ele tá. Que nem essa aqui, como é de risco. Eu acredito que já até, dependendo de onde ele parar ali, eu já tô batendo. Parcial, né? Não viu ali nada, assim. Comprado? A gente pode fazer um. Já afasta, já protege. Já fica imune. É o primeiro toque, né? O primeiro toque a gente nunca... Por quê, galera? Ele foi guloso pra baixo, né? Ele foi buscar todo ponto que ele não tinha sido testado ainda, ó. O 60 ainda não fechou. Então, ele ainda tem o meu viés aqui de tentar romper o topo. Lá no 10, ele falhou, mas também não negou o movimento, ó. Continuou acima do rompimento. Então, o próximo cano ainda pode vir pra romper o topo. Então, dá pra arriscar, né? Um movimento muito arisco, assim. E aí O que esse 20 tem que fazer, galera? Ele é obrigado a fazer esse rompimento aí. Por quê? Poxa. Já é a segunda vez, né? Vou colocar a linha de alvo aqui mais em cima. Vou tirar essa fibra. Aí, ó. Qual que é a situação aí, pessoal? A gente teve uma falha, né? Primeira coisa. Veio. Falhou. Veio de novo, né? Como não rompeu aqui. Veio e voltou pro 50. Falhou de novo. O 2, ele já tá meio que dando a letra, tá? Ele tá fazendo a negação aqui. O 10, veja bem. Idem, né? Igual. Só que dessa vez não foi nem falha de rompimento. Foi falha realmente da fibra. Por quê? Ele veio fazer a retração da fibra. Lá no meio, 1.8. Subiu. E falhou. Só que, o que que eu tenho que ficar ligado aqui? Eu tenho a falha dupla, porém, eu tenho um micromovimento acontecendo também. Uau. Esses dois gatilhos aí. Coloco aqui. Com aqui. O que que eu vou ter que ficar ligado aí? Ele ganha esse possível movimento aqui pra baixo, tá? Então, ele praticamente tá dando a venda aí na lata, tá? A gente pode até colocar a nossa ordem aqui, ó. Nessa negação. E ver se ele volta aqui fazer um novo pullback ou ele já descamba aí pra baixo. Porque é uma belo de uma falha de fibro, né? A gente olha pelos gráficos maiores aqui. O 60, ele ainda não fechou. Porém, ele veio do 50 e tentou romper a máxima dele aí já pela segunda vez, tá? Então, por isso que dá pra gente, pelo menos, acreditar ele voltar. Ou ele vai voltar pro 50, ou ele vai voltar pra tentar pegar o alvo um pouco maior. Então, vamos trabalhar essa situação aí. Vou deixar minha ordem aqui nessa negação de dois minutos pra ficar bem... Afunilado, né? Bem lapidado a entrada. Vai. Ah, eu tava na apuração, né? Vou colocar aqui de novo, aí, ó. Não, não compra não, eu acho. Tem que bater na volta aí, porque eu tô verdeando aqui, ó. Vou colocar aqui, aí, beleza. Beleza, agora entrou. Testou a negação do dois. É o teste pra cima ali da falha, né? Então, vamos acreditar... Nessa falha de fibro aí. O que que eu só vou ficar ligado? É o possível movimento aqui intermediário, né? Eu já quero que ele ganhe isso aqui pra baixo. Esse dia foi bem tranquilo de ver as movimentações aí, né? Entrada bem limpa. Só judiou um pouquinho da gente embaixo ali. Não rolou. Mas acho que as outras todas foram bem tranquilo. 60% é ficar... Fechar pra baixo aí, galera. Fechar desse jeito que ele tá aí. Aí, tchau, né? Aí... É só alegria. Olha lá o jeito que fechou já, ó. Jogando o preço já pra baixo, né? Tá abaixo de 50%. Fez rompimento do quendo anterior. Isso é muito importante nessa situação. Que eu tô vindo da falha e já rompi o quendo anterior. Então, tamo suave aí. Dá pra acreditar um pouco mais nessa operação, tá? Vamos ver como é que o 10 fecha. Esse 10 quer fechar forte pra baixo aí, vai ser bom. Confirmando isso aí. No 2 ali, eu já vejo que ele tá já fechando pra baixo do gatilho. Do último gatilho que ele tinha ali. Então, isso também é bom. Ele pode estar elevando o movimento, dando uma onda pra baixo. Veja que o meu viés de compra só tá querendo mudar agora. Por conta desse cara aqui, ó. Ele já tentou uma, duas, três vezes. Romper a máxima vindo dos 50% e nada, né? Nada de conseguir. Então, a gente pode começar a pensar numa venda. Mas vamos ver como é que ele fecha. Porque ele pode fechar o quê? Acima dos 50% e ainda assim tentar fazer um movimento, tá? O 2 trabalhando lindamente ali pro beck, ó. O 10 querendo voar. Derretendo. Igual eu passei pra vocês lá. O primeiro alvo da fala geralmente é o primeiro fundo. É onde ele já tá ali, ó. Esse ponto aqui. Ó, fechou o 10 aí. Um kendonzão vermelho. O que que eu faço nele? Coloca figo. Se o 23 fechar aí pra baixo, dá pra fazer a venda, tá? O 2 já tá confirmando. A gente pode até... Vamos ver se ele volta, hein? Fazer mais um aí. O 2 confirmou o gatilho ali, gatilho de 50, dentro do um pullback. Vamos extrair um pouco mais rápido com um deles aqui, ó. Vamos ver se ele vem pra romper esse fundinho. Vamos tentar deixar aqui no fundo. Tá vendo como é tudo quebra-cabeça, galera? As coisas vão acontecendo e vão te direcionando, de fato. É o que eu falo com o mercado. Ele vai... Aos poucos ele vai te contando, né? O que que eu quero agora? Seria muito legal se ele já rompesse esse ponto, né? Ah, não? Rompeu. Vamos ver se no 10 rompe. Vamos ver se no 10 rompe. Vamos ver se no 10 rompe. O 10 rompe deu uma zoada ali. Uma falhazinha, né? Fiz que ele tá subindo desse jeito. Fez pullback. Não foi. Voltou pra lá. Diego, antes de fechar a live, você podia me ajudar. Por que de não vender o que é dos 53 de hoje? Vejo, vejo sim. Vejo. Nesse movimento, eu já não vou aceitar mais perdas, né? Já testou lá em cima. Deixar aqui em cima. Eu posso até pensar em fazer, na verdade. Nesses pontos aqui. Beleza, galera. Vou pausar de novo pra fazer justamente a mesma observação que a gente fez assim que fechou os 60 minutos. Pra vocês ficarem sempre situados, tá? De como é importante esses fechamentos aqui. Deixa eu dar uma limpada. Vejo o que aconteceu aqui, ó. Tem muito vídeo meu aí que vocês vão ver eu falando assim. Se ele ganha um 50%, por exemplo, o preço tá fazendo isso aqui, e aí, além dele corrigir 50%, ele para, ele vara, né? Ele vara lá o 1.8 e faz uma pernada bem maior. É natural que o preço faça o quê, galera? Um novo 50% pra voltar a cair. Eu tô dizendo isso porque, aparentemente, é justamente o que tá acontecendo aqui. Quando fechou o candle 1, vocês lembram que eu fui lá e eu fiz o quê? Coloquei uma fibo nesse maluco aqui, pra ver onde que era o meu ponto, o melhor ponto de compra, certo? E aí, o que aconteceu? O candle fechou. O candle fechou forte vermelho, ganhando a região, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Na verdade, agora tem essa fibo, né? E aí, ele tá bem pra baixo mesmo. E aí, o que que eu posso fazer aqui, então? Coloca a fibo nele aqui e eu vejo aonde que agora, possivelmente, eu posso, pode acontecer vendas, tá? Por quê? Porque falhou, né? O candle 1, o candle 2, falhou o candle 1 em fazer a correção e subir. E deixou uma pernada agora pra baixo, que não tem correção ainda, né? Nos 60 minutos. Então, ele pode vir fazer essa correção, cair. É simples assim, desde o início, seguindo a mesma regrinha, tá? A mesma leitura. Quando fechou o candle, a gente vai lá. E se puderam ver, que eu também fiz isso no 10. Muitas das vezes, cabe a fibo até aqui no 2, você precisa colocar, porque ela é bem visível, né? Você fica só de olho nos pontos principais. E assim, a gente vai fazendo essa apuração, né? Desde o macro pro micro. Então, qual que é a minha ideia aqui? É procurar venda, tá? O 60 me falou isso. Eu não preciso nem olhar pro 60 mais, porque eu sei que ele me derrubou. Eu sei que ele pode fazer uma correção e voltar a cair. Ah, mas Diego, mas e se ele passar reto aqui? Cara, tudo bem, pode acontecer. Não tem problema, tá? Mas isso vai ser notório. Por quê? Ele vai começar a fazer movimentos autistas. Até me provar que tá errada essa operação, né? Porque ele me deu o norte, mas a construção acontece sempre do menor pro maior. Então, é nisso que a gente vai concentrar. Ele me deu o norte e agora eu preciso de estruturações. Não é porque eu sei que eu posso, que eu quero vender, que eu vá vender de fato, né? Ela precisa acontecer. Precisa ter um padrão ali pra eu fazer, de fato, essas operações, beleza? Olha, pode acompanhar. Até um rompimento aqui. Tem esse 2Gzão, fica de olho, que às vezes ele não corrige nem lá em cima, né? Ele só vem até aqui e aí já para por causa desses pontos. Tem um fundinho aqui nos 5 minutos, né? Tchau. Bora. Tchau. 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 Já pode escambar daí. Vou até testando aquele fundo ali. Não acredito ser o melhor ponto de venda, tá? Até porque você está muito próximo disso aqui, ó. Desses pontos também. Mas, aí, já está. Fez o pullback e está querendo já ir, né? Tchau. Daí, se fechar para dentro daquele gatilho ali, provavelmente acabou, né? Não tem mais o que segura o preço. A não ser o próprio fundo, né? Dá uma olhadinha aqui no 30. Ó, de novo, 30 deixando um ponto importante. Às vezes eu passo, dou essa marcadinha para entender, tá? O que pode ser um pontinho importante ali. Mas, para mim, são gráficos um pouco secundários, né? Vamos voltar a fibra aqui. Chegou lá. Seria bom se ele tivesse tocado, pelo menos, aqui no 5 aqui. Deixa eu ver no 2. No 2, a gente pode esperar ver se ele viu ali no para cima. Que rompeu, confirmou. Pode tentar ir. Mas, depois, não está. Mas, eu já estou na minha região de venda. Então, eu já posso procurar por ela aí. O 10 é que não ficou muito legal, não. Porque ele... Apesar dele ter negado, né? Os pontos ali, ele já está também na região de 50%. Olha lá, no 2, ele pode estar ativando a venda. Vamos tentar fazer um stopzinho. Volta. Banquejou. Bateu. A gente tenta sair um pouco mais... Deixar ali no gatilho. Oh, vendido. Por que ali? Porque é o movimento que eu tenho até agora, ó. Para ele descer, ele vai ter que romper aqui, né? Negar ali. Olha lá. Entradinha bem confirmada pelos 2 minutos. Pelo mesmo padrão, aquela hora que dando 10. Rompeu, confirmou, falhou. Para de rompimento. Tem alvo no último rompimento. Já está lá. Olha lá. Fez uma negação. Possivelmente, ainda caia daí, né? Proteger aqui. Deixou uma máxima. Sempre tentando entender onde a gente está, né? Olha, o que eu não quero ali? Isso aqui, ó. Ele pode cair nessa fibra aí, ó. Olha. Por quê? Porque era por... Olha lá. Foi de defeito, né? Era por 14, defeito o quê? Caído. Por que caído? Ele estava vindo dessa. Certo? Quebrou. Quebrou, entrou numa micro aqui. Agora o 15 pode tentar romper o topo. Ah, mas então eu vou comprar? Não. Eu não falei que eu estou querendo vender por 60. Eu vou esperar isso tudo acontecer. Para ver se falha. Para eu pegar uma venda. Tá? Que aí pode ser uma venda boa. Tá? Não é se ele sair rompendo o topo. Vamos lá. Paciência, né, galera? Eu vou seguir exatamente o que está planejado, tá? A gente fez a análise. Fez a melhor proposta. E agora eu tenho que esperar acontecer alguma coisa. Pode ter só tirado eu lá? Pode também, né? Mas até então, aqui, ó. Esse candle aqui do 10, é pá, pode subir aí. Houve uma quebra de fibo, né? Tá vendo como não tem muito segredo de vocês movimentarem a fibra? Se ele estava nessa aqui e não desceu, você tem que olhar. Por quê? A única que tem ali, que vai cair numa micro, seria essa aqui mesmo. E no 2, tem um gatilho danado ali, segurando todo mundo, né? Gatilhão aqui, ó. Segurando a porra toda ali. Vê se o 10 fecha para dentro aqui. Vê se ele dá a fala que eu tanto quero, né? Infelizmente, teve um rompimento ali. O 2 também já rompeu. Mais prudente, eu ia esperar o 10. O 10 fechar ali, respeitando a máxima, principalmente do 13. Pode ser que já dê a nossa venda, tá? Ó, o 10 fechou, respeitando. Pode estar testando já. Desconfigurando aqui. Vamos ver se ele testa ali a máxima. Mas que saco. Ó, vou deixar a venda aí. Eu perdi o referência de 2 minutos, já vou deixar ali. Deixar o stop. 120 pontos para cima. Por quê? Aparentemente o 10 falhou o movimento que a gente acabou de analisar, certo? Ele veio, fez 50. E não subiu. Como o 60 estava me dando a direção de venda. É isso, topou. A direção de venda. Eu acreditei nessa falha do 10. Mas ele passou reto aí. Passou em um trator, né? Agora a gente aguarda. Vamos ver como é que a esquina vai fechar aí. E pra mim, tava perfeito, tá? Ó, tinha negação aqui. Tinha falha no 10. Não tinha porque eu não fazer essa operação, não. Tô meio stop assim hoje, bem parecido. Foi o Kindle 9, se eu não me engano, mano. Foi bem parecido com esse cara aqui, inclusive. Guardar aí agora. Vamos ver como é que esse 10 fecha, né? Será que esse feed, rapariga? Ó, negar forte aí, pra mim já é padrão, tá? Já veio falhado. Só vou precisar do teste. Ele vai ter que testar no mínimo. Se ele vai romper, vamos ver se ele vai romper. Aí, ó, aqui. Testar no rompimento já é. Negação forte. Já negou, já rompendo aqui no anterior. O famoso engolfo, né? A falha já tava confirmada aqui no Dernutra. Ele foi lá puxar a ordem de todo mundo. Então, eu continuo acreditando na minha venda. Deixar o stop aqui um pouco pra cima desse ponto de negação. Nossa, vai ficar um pouco salgado. Mas eu vendi ali, eu vou ter que aceitar isso aqui. E o alvo, deixar bem baixo até que ele mude. A FIBO mudou aqui no 60? Ainda não. Ele tá trabalhando, né? Pode muito bem, ó. Fechar abaixo de 50 agora. Houve uma falha grotesca nos 10 minutos. Uma negação bem legal ali nos 5. Então, tá tudo dando padrão, tá? Se deu padrão, tem que bater. Não tem jeito. Tá fácil de entender aí, pessoal? Tá fácil de entender aí, pessoal? Tá meio calado aí. Tá legal, tá fácil, Diego. Eu dei uma saídinha, Diego. Ali no 26, 27, foi uma falha que ele deu, Diego. Espera assim eu sair. Ele aqui, o que ele fez? Ele fez a correção, pagou os 50. E aqui ele falhou. Porque aqui ficou bem claro que nos 10 minutos, ó. Você coloca FIBO só no Kendo 13. Você vê o Kendo 14 trabalhando, ficando assim nos 50. Bom, é essa fibra aqui, né? A gente pode colocar aqui também. Ele falhou aí, né? É, quebrou. Falhou lá em cima. É. Aí agora o viés é que ele venha pro fundo, então, né, Diego? Agora é. Agora já não tem mais uns 50 aí pra ele segurar, né? Se a gente pensa. Teoricamente não. É pra descer. Vamos lá. Ó, pode ter confirmado o rompimento. Ainda tamo nele aí. Ele pode corrigir tudo isso aqui, né, galera? A gente tem que saber que ele pode vir. Ele ia fazer isso aqui, ó. Ele deixou uma nova mínima aqui. Que eu vou colocar aqui. É o pullback que a gente tem que aceitar ele fazer. É o gatilho do 10 minutos, né? Essa fila aí é a fila do gatilho do 10. Vamos ver o que tá acontecendo aqui no 2. Olha lá. Ele subiu porque no 2 teve uma falhazinha, né? Tipo, back. Mas já tá enxugando. Vamos ver se aqui no 60 esse próprio candle já não fecha rompendo o candle anterior. Porque aí acabou, tá? Se ele engatar essa marcha aí, é legal. Agora, se ele fizer isso, pode ser que seja um dia que vai ficar preso nesse caixote aí, né? E querendo ou não, tá trabalhando lateral ali por enquanto. Eu vou colocando linha aqui. Eu não coloco linha de marcação, mas eu vou enchendo de linha no grado. Essa aqui já não presta mais pra mim. Tá vendo? Tá vendo que se a gente pega o gráfico, por exemplo, se eu tô entrando agora numa coisa, eu fico perdidinho. Você olha o gráfico 10 minutos desse jeito aqui. Agora, quando tá lá do início, a gente vai olhando a movimentação certinho, você sabe tudo que tá acontecendo direitinho, onde teve a falha, onde voltou. Agora, se eu entrar no gráfico e encontrar com esse negócio desse jeito aí é complicado. Você tem que ir traçando devagarzinho ali pra você saber onde que você tá. Olha lá, coisa linda. Deixar a linha aqui na mínima do 2, ver se ele passa disso aí. Qualquer coisa eu acho que eu vou fazer, eu tô vendido, eu vou fazer uma parcial aí. Dois minutos já rompeu. Agora vai. A mínima do 1 aí seria a mínima que ninguém rompe, né? Exatamente. Olha como ela foi importante ali no início do pregão, né? Agora, eu já ia falar que agora eu acho que ele já vem buscar essas aqui, né? Porque ali, tecnicamente, ele já testou várias vezes, né? Então, falta ele retestar essas mínimas mais fundas ali. Mas acabou de fazer. Vou deixar 500 pontos com a do toque. Agora fica na expectativa de fazer esse rompimento de fundo aí, não? Diego, essa hora aí, o cara que tá vendido, segura. E o cara que não tá fazendo nada, ele fala, vai falhar, eu vou comprar. É, não, eu não... Exatamente. Tem que aguardar, né? Aqui tem que... Você tá muito bem posicionado, você sentão ali ao seu favor. O cara que tá vendido, tem que segurar. Tem, pô. O cara que não tá em nada, ele fala, pô, se falhar, aí eu vou comprar. É, até pode dar, mas aqui... É, não é difícil, né, cara? É. Ele ganhou forte. Vai ser compra de correção, no mínimo, né? Olha dois minutos. Ah, é louco. Não tem o quê no verde lá. É. Olha só, desceu vertical o negócio. Isso é importante, pessoal, porque... Vocês viram que, por mais que a gente ainda entrou num momento que deu errado, não mudou a leitura do que o preço tava disposto a fazer. Por quê? Eu tava com o norte aqui até que ele mostrasse o contrário. Assim como, no início, eu falei que ia subir, ia subir, ia subir, e depois que fechou esse candle, acabou. Eu falei, vai descer, vai descer, vai descer. Porque mudou, né? Ele inverteu o movimento. Então, tem que estar atento nisso aqui pra você não ficar caçando toda hora, ficar achando que tá na direção certa e não se deu conta que o mercado já mudou, já inverteu várias vezes ali. E a gente achando que tá sempre do lado certo do mercado, né? Geralmente, quem vai dar esse norte vai ser esses caras, mas aí você vai ter que buscar a sua entrada realmente no gráfico que você opera, né? As falhas aqui no 5, o refinamento ali no 2, o gatilinho, aquele último pontinho. Então, de fato, esse aí eu acho que é o melhor modo que vocês podem fazer a leitura, né? Deu um alvo lá no diário, que é a única coisa que tinha pra marcar. Mas fez comprimento da mínima do dia, tá testando, pode descarrar daí, né? Ó, fechou o 500 de 60, mesma coisa, né? A gente pode tanto trazer aqui, na verdade vai dar a mesma fibra, quase a mesma fibra. Pode colocar tanto aqui pra ver uma possível venda, né? E aí ele pode vir e voltar até onde? Até o 2 aqui. No 1, qual é o melhor ponto de venda, né? Ele teria que esticar mais pra você ver venda no 1 ali. Descer realmente, aí vir aqui, voltar ali pra fazer. O cara teve um tempo que eu vi esse 36 descendo aí, ó. Eu falo, ah, não, vou pular nele. A gente fazia isso, ó. A gente fazia isso aí, cara. É, foda, velho. Eu ia me estopar, ia me arrebentar, velho. Às vezes depois vinha. Depois vinha, às vezes, né? É, mas é natural que ele, nem que ele for descer, né? Ele vem, rompe em falsa, tira todo mundo que tá vendendo rompimento, pega os contratos que vai ter, assim. Eu? É, safadeza pura, né? É bem contointentível. Aí o que que eu fiz, ó? Aí eu fui vendendo. Fui vendendo, vendi. Aí chegou uma hora que eu não tinha mais o que vender. Eu falei, se ele me estopar, vai zerar minha conta, né? Vai tocar a buzina aqui. Que usava o trailer, ele dá aquela corredade. Aí é porque a corretora te zerou. Aí ele foi, foi. Tava com, acho que, 16 contratos, cara. Não tinha mal o que fazer. Aí ele foi, parece que deu certinho. Ele tentou subir, de repente, ele fez assim. Veio pra baixo, aí rompeu tudo. Eu não conseguia zerar lá, cara. Minha mão tremia, assim, ó. Quando eu tava carregado, né? Minha mão tremia, cara. Puta que pariu. Negócio dando mil, mil e duzentos reais. Eu não conseguia zerar. Caraca, que engraçado. E pior que assim mesmo, né, cara? A mão, eu tive que pôr uma mão em cima, te juro por Deus. Tive que pôr uma mão em cima da outra. Aí ele me zerou, me zerou com uns, acho que uns 650 reais, porque ele voltou. Caraca. Mas eu tremia, mano. Nossa senhora. Não, eu sei bem como é que é, viu? Eu escrevi num papel, cara. Nunca mais comprar rompimento. Nunca mais vender rompimento, nem comprar rompimento. Nossa, cara. Passava do entre o dia. O que que eu tava fazendo? Que coisa, né, cara? Rapaz. Quantas vezes a gente fala, se propõe a não fazer o errado e na hora que você se dá conta, você tá lá fazendo a mesma coisa, né? Deu o que fazer pra parar com isso. O que fazer? Olha lá onde que começam os movimentos, galera, ó. Ó. Micro movimento, ó. Veio, fez pro back, falhou. Ainda tentou de novo. Ó a movimentação se formando aí, né? Ih, não ganhou o máximo ali. Ó, eu começo a falar a cabeçada ali na mínima do 2. Vou ver como é que o 10 fecha ali. No 5, basicamente, ele já tá querendo dar a venda, né? Não tá ganhando o máximo ali. Tá vendo? Já tá quase na região ali do teste da vela 2 e do 60, ó. Lugar bom. Vou esperar o 10 minutos fechar. Talvez eu perca por conta disso, né? Mas, tecnicamente, pode ser uma venda aí, ó. Ah, deixa aí, vai. Pô, a gente pode esperar o 2 ali também, ó. Pera aí, vou esperar o 2 ali, vou fazer alguma coisa. O 2, ele ainda pode ir pra máximo do 96. Então, seria um ponto mais interessante de venda. Esperar lá. Depois, vai querer violinar, quer ver? Olha lá. Agora, vou soltar. Ah, vai querer violinar o nosso no 96. Vamos ver se ele recua. A gente coloca o stop bem curtinho. Puxa. Tem que voltar, né? Vou deixar aqui em cima. Pode ser um ponto.